Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no YouTube para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. É grátis. Vamos ao que interessa que resolver a questão número 36, o assunto NBCTG, estrutura conceitual. Caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, prova de bacharel. 36. De acordo com a definição de ativo constante na NBCTG, estrutura conceitual, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a opção correta. Então vai ter quatro afirmativas aqui falando sobre a NBCTG, estrutura conceitual. E no final ele quer que você descubra a sequência correta, se são todas falsas, como diz a letra A, se é a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta verdadeira, como diz a letra B. Ou se é tudo verdadeiro, como diz a letra D de dado. Enfim, vou pedir para vocês pausar o vídeo nessa tela aqui e tentar responder aí. Daqui a pouco eu estou de volta, a gente vai ler cada item juntos e vamos desvendar esse mistério aí. Vamos resolver essa questão. Mãos à obra, tente resolver, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Fácil ou não? Vamos lá. A questão é bastante teórica, tem que conhecer a NBCTG, estrutura conceitual e algumas outras NBCTGs também. Vamos lá. Segundo a afirmativa do item 1, dizia o quê? Um bem do imobilizado que não tenha mais condição de ser usado em nenhum interesse do mercado por sua aquisição, sob qualquer forma, deve ser mantido no ativo até que seja descartado fisicamente. Esse item aqui está errado, porque ele afirma que deve ser mantido no ativo até que ele seja descartado fisicamente. Só que um ativo nessa definição aí, segundo a NBCTG 27, ativo imobilizado, lá no item 67, ele fala que o valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado. Então ele não deve ser mantido, ele deve ser baixado. Seja por ocasião de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Então, segundo a NBCTG aí, que fala sobre o ativo imobilizado, a afirmativa 1 é falsa. Vamos ver a afirmativa 2. Na nossa questão, ela falava que os bens sob arrendamento financeiro não devem ser reconhecidos nas demonstrações do arrendatário, mas nas demonstrações do arrendador, devido ao fato de não haver ocorrido a transferência legal do bem, sendo facultado a arrendatário apenas no seu uso e não a possibilidade de vendê-lo até que se obtenha propriedade. O item 2 também é falso, porque segundo a NBCTG 06, que fala sobre operações no arrendamento mercantil, mais especificamente no item 20, fala que no começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer, devem reconhecer. E já na nossa questão, ela falava que não devem ser reconhecidas. Então, esse não aqui está errado, ele deveria colocar que devem ser reconhecidos. E, em contos específicos, os arrendamentos mercantil financeiros, como ativos e passivos, nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada, ou se é inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, cada um determinado no início do arrendamento mercantil. Então, o item 2 é falso também, segundo as estruturas da NBCTG. Vamos analisar agora a afirmativa 3. Na nossa questão, ela falava que a alteração do uso de um ativo pode provocar alteração na sua capacidade de geração de fluxos de caos futuros. Esse fato, todavia, não deve ensejar a revisão de seu valor recuperável, uma vez que não lhe foi provocado nenhum dano, e os ativos são mensurados com base no custo histórico. O item 3 também é falso, porque segundo a NBCTG 01, que fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos, mais especificamente no item de reversão de perda por desvalorização, ele diz que a entidade deve valorizar ao término de cada período de reporte se há alguma indicação de que a perda por desvalorização é reconhecida em períodos anteriores para um ativo. Então, repare o que ele fala. Se há essa indicação de que há perda por desvalorização, ele deve ser reconhecido em períodos anteriores para um ativo. E aqui, na nossa questão, ele falava que não deve ser a revisão de seu valor recuperável, quando, na verdade, você deve fazer essa revisão do valor recuperável. Então, está errado aqui também o item 3. É interessante também se está dando mais uma lida aqui. Ele tem umas informações a mais que são importantes, como, por exemplo, o item 11, que fala que ao avaliar-se alguma indicação de que perda por desvalorização é reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto por ágio. Exceto por ágio, que é uma exceção, não é o nosso caso aqui. Por expectativa de rentabilidade futura, o Goodwill possa ter diminuído ou possa não mais existir. A entidade deve se considerar, no mínimo, as seguintes indicações. Se você tem dúvidas quanto ao Goodwill, eu recomendo você assistir os vídeos do Contabilidade TV que falam sobre assuntos. Mas, para nós aqui, o que mais interessa é o item 110. Aqui você pode pausar o vídeo e ler como informação a mais ou assistir os outros vídeos do Contabilidade TV que falam sobre o Goodwill. Mas o item 3 aqui é falso também. E o item 4, o último, segundo a nossa questão, falava que considerando-se que um dos principais recursos capazes de gerar benefícios econômicos futuros são os conhecimentos das pessoas e ainda que atualmente há a possibilidade de se reconhecerem ativos intangíveis, se uma determinada empresa tiver desenvolvido uma equipe com forte capacidade de sinergia com o mercado que lhe permita gerar diferencial competitivo, deve reconhecer esse item em seu ativo, já que o resultado de eventos passados. Isso aqui não é falso, viu gente? Por que? Ele fala o seguinte na norma do ativo intangível, na NBSTG 04, que a entidade pode dispor de equipe de pessoal especializado ser capaz de identificar habilidades adicionais que gerarão benefícios econômicos futuros a partir do treinamento. A entidade pode também esperar que esse pessoal continue a disponibilizar as suas habilidades. E o mais importante é que, entretanto, esse pessoal, entretanto, o controle de identidade sobre os eventuais benefícios econômicos futuros gerados pelo pessoal especializado pelo treinamento ele é insuficiente para que esses itens se enquadrem na definição de ativo intangível. Então, ele não pode reconhecer como ativo intangível, viu? Esse pessoal é um item insuficiente, né? Então, por razão semelhante, raramente o talento gerencial ou técnico específico atende a definição de ativo intangível, a não ser que seja protegido por direitos legais sobre a sua utilização e obtenção dos benefícios econômicos futuros, além de se enquadrar nos outros aspectos da definição. Então, também é falso. Sendo assim, todos os nossos itens da questão 36 são falsos, né? Todos eles são falsos, seguindo as NBCTGs. Então, a sequência correta é letra A, tudo falso, né? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, verem de novo, releia aqui, porque é uma questão muito teórica, é uma questão que exige leitura mesmo, né? Mas a questão era isso, bastava conhecer as NBCTGs aí, né? Você veria que está tudo falso. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande e-mail para contabilidadetv.com vou ter o maior prazer em respondê-las. E até a próxima questão aí. Fui! E aí Obrigado.